Olá a todas, olá a todos, eu sou o Renato Rovai e esse é o Direto da Redação e neste Direto da Redação eu vou falar sobre o vaiaço, a vaia gigante, o vaião que o Bolsonaro tomou no Maracanã, mas antes deixa eu dizer uma coisa para vocês, se vocês não seguem ainda o canal da Fórum, é um bom momento para ir lá, www.youtube.com barra Fórum Revista vai lá e toca no sininho, seguinte, é uma coisa na política que é quase que um senso comum, é que o político tem que ser muito corajoso para estar de futebol, nesse sentido o Bolsonaro foi bastante maluco para ir a um estádio no dia de hoje, com um governo que tem um crescimento baixíssimo, com as denúncias contra o Moro, mas não é que ele foi porque ele é corajoso, ele foi porque ele é louco, porque ele se acha a pessoa mais importante do planeta, ele acha que todos o amam, ele é um ególatra, ele é doente no sentido de se imaginar como um cara acima de tudo e de todos, como era o slogan dele, Deus e o Brasil, mas na verdade era simples, substituía tanto a palavra Deus quanto o Brasil por Bolsonaro o que era igual, aí ele foi no Maracanã, num estádio cujo preço médio dos tickets hoje na final era na faixa de 600 reais, 650 reais, ou seja, a gente tinha uma classe média média, classe média alta e ele tinha certeza que ia estar entre os seus, só que, só que não, tomou uma vaia enorme, o que já começa a significar uma mudança de opinião nesse extrato da sociedade, isso impacta bastante, mas a Globo que estava lá para fazer o jogo do Bolsonaro, tentou não mostrar a torcida, não mostrou, tirou completamente de fundo o barulho das vaias e ficaram os comentaristas falando de outra coisa como se o presidente não tivesse entrado e se o público não tivesse vaiado, de alguma maneira isso é muito simbólico, a Globo voltou a ser a Globo, o Bolsonaro é sempre quem foi e a população está começando a ficar de saco cheio de novo de um político que prometeu, prometeu, prometeu e nada fez. Talvez essa Copa América, por pior que tenha sido, de baixo nível, com o Brasil ganhando o jogo da Argentina, a meu ver com um pênalti que não foi marcado contra os irmãos e que proporcionou o segundo gol, mas de alguma maneira foi importante para mostrar que o Brasil, mesmo nas suas classes mais altas, começa a mudar a opinião em relação a este cara que acha que todos nós somos os patos. É isso queridas e queridos, quem assistiu até agora e não foi lá seguir o canal, please www.youtube.com Fórum Revista, acessa, toca no sininho e receba esses vídeos, assista 11 e meia, assista Fórum 21, beijos a todas, beijos a todos!